Então bora lá rapaziada que hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a melhor addon de One Piece para Minecraft Pocket Detail e Bedrock Bom, faz muito tempo que eu não faço um vídeo assim, mas eu fiquei com vontade porque essa addon tá muito boa Lembrando galera, essa addon aqui tá numa versão beta, ou seja, ainda não dá pra jogar no survival, mas ela tá muito da hora Eu nem sei se essa addon lançou, mas eu tô aqui com a versão antecipada, então eu vou gravar e vou mostrar aqui pra vocês Nossa, o porcão aqui me atrapalhando Porque ela tá muito massa Que nem já tem essa clava aqui no Kaido E se vocês tão vendo ali no inferior direito, tem as habilidades Ou seja, se você segurar na tela ou clicar com o botão direito, você solta os poderes muito louco Olha isso velho E tipo, é bem bonito mesmo os poderes, ó Me parece muito com Blocks Fruit, então tipo, é muito massa Atualmente só tem dois poderes da clava do Kaido Que é esse e esse daqui E essa clava dá 14 de dano Ou seja, ela é bem apelona Tem também a Yoro, a Dark Blade E ela tem esse ataque aqui chamado Dark Blade, se liga Ó, você segura e solta Bum Ele é muito forte Tem esse daqui que é o Dark Impulse, que você também faz assim Tá, eu não sei como funciona muito bem o Dark Impulse E tem o Dark End, que você falta vários ataques, ó Então isso daqui é muito da hora No PVP esse daqui é bom, eu lembro qual é esse Esse daqui no PVP você comba a pessoa, tipo assim, ó Ó, é, você comba a pessoa, só que a vaca não tem vida Tem o Katakura aqui, ó, se liga, ó Eu fico batendo nele, então tipo, é muito da hora, mano Olha isso, olha isso É bem da hora você combar aqui com a espada Então tipo, é muito forte mesmo, olha Ah, lembrei Ó, esse você solta de longe Esse você chega atrás da pessoa E depois você usa esse daqui que comba Estou aprendendo a jogar essa Adam Antes de tudo eu quero falar pra vocês que se minha voz ficar muito zoada É porque eu tô muito gripado Mas mesmo assim eu tô me esforçando pra gravar o vídeo Então me perdoe, rapaziada, me perdoe Aqui na Adam também tem a em ouro branca Ou não vai ser então Dark Blade Eu acho que seria uma Light Blade, alguma coisa assim E eu não sei se os ataques são o mesmo Mas o primeiro ataque eu acho que é esse daqui Ih, não funcionam ainda os ataques Entendi, então A em ouro branca não funciona os ataques Eu achei que funcionaria Pô, então deu erro aqui na produção Nossa, mas olha a animação disso daqui batendo, mano Que da hora, véi O bom é que essa Adam tem várias e várias frutas Que nem eu vou mostrar agora a Gomo Gomu no Mi Se liga Ó, eu comi aqui a Gomo E aqui tem as machas Se eu segurar aqui eu vou virar o Gear Second É, era pra virar o Gear Second Mas eu não sei O Gear Tid não tá funcionando O Gear Baldment também não Ué, por que não tá indo? Caraca, galera Consegui me transformar Porque tem que ter o haki do armamento E eu tava sem Pô, eu só queria mostrar o Gear Second Eu acho que eu vou ter que sair dessa Aê, saí Vamos ver aqui a Gear Second Acho que a Gear Second realmente não tá pronta ainda Vamos ver Gear Third Também não tá pronto Agora o Gear Baldment tá pronto Ó, como você pode estar vendo aqui O Baldment Caraca, bem bonitão, velho Tem também aqui o Snakeman O Snakeman tá pronto? Não O Snakeman também não está pronto E o Gear Tankman? Também não O único pronto então é o Baldment Será que os ataques mudam se eu virar o Baldment? Que nem aqui é o Baldment Uh, muda os ataques Que nem aqui tem alguma coisa bazuca Vamos ver Ah, eu não tô entendendo muito bem Mas bom Esse aqui tem esse ataque Uh Se eu soltar fica grandão? Ah, que da hora Cara, vamos ver em primeira pessoa esse ataque aqui Deixa eu voltar Vamos ver em primeira pessoa Então vai Uh, caraca Nossa, é muito lindo, velho Vou até mudar pra essa câmera aqui Pra ver desse jeito agora Vamos ver Olha lá a mãozana Nossa, que da hora Aí tem o Fly, galera O Fly é bem da hora, ó Você diga Aí, ó, o Fly, ó O Fly é tipo o Guepo do Luffy Porque pode ver que ele vai chutando, ó Não é o Fly normal É o Guepo Então isso é muito da hora e realista E o voo também É bem dinâmico e bem bonito Mano, é muito lindo, velho Olha que voo lindo, cara É sensacional esse voo Tem o Kong Gun Olha aqui, se liga e solta Nossa Esse daqui, como é esse ataque? Eu acho que todos é bem Ah, é bem parecido todos os ataques Isso eu já mostrei E esse daqui eu não mostrei ainda, eu achei Toma Caraca, agora eu vou mostrar aqui a gomo normal Porque eu já mostrei o modo Baldman Vamos mostrar a gomo normal agora Aí, a gomo normal muda os ataques, ó Que nem aqui tem a gomo no Piston Caraca, que da hora Ó, o Piston de novo Vai longe a mão Tem o Stamper, eu acho que é o pé É, o chutão O Bazuca, todo mundo conhece Ele coloca as mãos pra trás lá, ó E pega o Impulse Tum, Bazuca Mano, muito massa, velho Ó, gomo gomo no Bazuca É meio da hora Tem esse daqui que eu não tô vendo o nome da skill E, tipo, eu não sou tão inteligente Pode virar skill Esse daqui Ah, não tá pegando ainda E tem o gomo rocket Também não tá pegando Que era o que normalmente ele flodava de ataques É, não tá pegando Então os dois últimos da gomo não pegam ainda Agora eu vou mostrar pra vocês a Mago Mago no Mi, mano É muito da hora a Mago Mago no Mi Porque primeiro tem esse ataque aqui que, tipo, ele é muito louco, ó Se liga E... Toma! Olha lá, eu vou dar um socão de Magma Olha isso, olha a explosão que tem Cara, é muito sensacional Aí tem esse Magma Floor aqui Que eu vou fazer, tipo, um chão de Magma Ele é bem da hora Aí tem esse daqui que eu solto, tipo, um outro socão Eu acho que esse daqui é um soco mais forte Ou que dá pra flodar, não sei Ah, não, é um soco só mais forte mesmo Olha o tamanho desse soco Tem um que eu sei que dá pra flodar É esse daqui, ó Esse daqui é o flodável Você solta vários socos Então, tipo, é muito forte A Magma é uma das flutas mais fortes aqui da Adam, mano Então, olha isso Você solta um monte de soco de Magma E tem esse daqui que eu... Ah! Esse daqui eu fico meio que intangível, galera Entendi, então, mano Que da hora, cara Bom, essa daqui é a Mago Mago no Mi, mano É uma fluta muito forte Ela é muito roubada pelona E, mano, é muito bonita essas skills, véi Olha isso Caraca, mano Essa Adam tá literalmente perfeita Imagina quando eu lançar Porque isso daqui é só uma beta, mano Agora eu vou mostrar pra vocês a Rie Já que eu gostei a Magma Agora eu acho que eu tenho que gostar a Rie E a Rie é muito roubado, galera Primeiro tem esse ataque aqui Que, tipo, solta várias coisinhas Olha isso É bem roubado Tipo, é muito roubado mesmo Tem esse Ice Ball Ele não é tão roubado Mas ele é fortezinho Olha lá O Ice Ball Aí tem esse Ice É alguma coisa Que é o pássaro E ele dá muito dano Se eu não me engano É esse que o que mais dá dano É esse pássaro aqui Esse pássaro aqui Tipo, ele é muito grandão E forte, olha isso Faz até o barulho de um pássaro Tem esse daqui Que é o chão de gelo Tipo, tem o chão de magma Então tem que ter o chão de gelo E tem esse daqui Que é o Ice Hawk Que faz você correr muito rápido Se liga, olha isso Olha isso Dá pra você andar sobre a água Sabe que o Alkid anda na água? Então, aqui você anda sobre a água também Tá ligado? É uma habilidade do Alkid Então, tipo, é muito da hora Essa fruta, cara É uma das minhas favoritas Tipo, todo mundo sabe Que a Ice Rie É uma das melhores frutas Tipo, pô Não tem jeito É uma fruta muito roubada E muito boa, cara Agora eu vou mostrar pra vocês A Leopard, galera A Leopard ainda não tá pronta Tá ligado? Porque, tipo, nem todos os ataques funcionam E, tipo, é bem um pouco estranho Que nem esse daqui funciona Você floda Esse daqui é a forma completa Tipo, não é tão forte A forma completa E ela é um pouco bugadinha Por enquanto Aí tem a híbrido forma Que é a mais forte E ela também tá um pouco bugada Mas já tá na beta Dá pra arrumar E a híbrido forma Solta os ataques Que nem esse daqui É um ataque Que, tipo Caraca, mano Que insano, velho Esse ataque aqui é muito forte Nossa, olha lá Eu solto, tipo, uma rajadona aqui, ó Tipo, nem Toma, rajada Nossa Dá 45 de dano Tem esse skill aqui Que eu não sei o que que é Mas Ela funciona, aparentemente Vou tentar achar um mob aqui Só pra ver o dano dela Ó, aqui tem uns cavalos E a gente dá pra testar nele aqui o poder Vamos ver se dá dano Bom Não sei como funciona o ataque ainda Mas eu quero ver esse daqui, ó Ai, eu tô andando em cima do cavalo Meu Deus 30 de dano, galera 30 de dano a cada 2 hits Então, ou seja Cada hit tem 15 de dano Que nem se eu ficar flodando assim É muito dano aqui no cavalo, cara Só que eu errei tudo, né Porque eu sou muito ruim Agora eu vou mostrar pra vocês A Opi Opinomi Cara, ela é muito da hora Porque primeiro Você tem que abrir a room Olha isso, cara E aqui tem alguns ataques Que tem essa daqui também Que é de pegar o coração, mano Então, tipo, é muito massa Vamos ver se eu consigo pegar O coração da vaca, ó Eu venho aqui Hum, peguei o coração dela Caraca, eu acho que é Mano, eu não sei como faz Não precisa pegar o coração Mas... Ah, esse aqui é um ataque que faz isso Uh, esse joga pra cima E esse aqui faz o que? Vamos ver Tem que ficar tensando aqui na vila, né? Tá, esse aqui... Ah, caraca Eu fiz alguma coisa Calma, eu fiz alguma coisa Ah, eu ataco blocos Que da hora Esse aqui eu não sei o que faz Counter-shock Ah, esse aqui deve dar um choquinho Acho que aqui é o que... Deixa eu ver Eu acho que aqui que arranca o coração Cara, eu não sei Nossa! Peguei todos os itens pra mim Nossa, muito dano Caraca, velho É muito dano Mas a gente tem como, tipo Pegar o coração da pessoa Só que eu não sei qual ataque é Eu acho que só funciona no online Tá ligado? Eu acho que, tipo, assim No off Testando em NPC Não vai dar certo Mas, cara Muito da hora Tipo, bem bonito Eu gostei demais aqui da off, cara A off eu achei bem sensacional, mano Você, tipo, consegue abrir e fechar a room Então esse aqui Olha isso, mano É muito... Mano Ah, mano É muito da hora, cara Nossa, a room é muito da hora, cara Aqui é o choque Eu quero pegar esse choque aqui Só pra ver se vai dar dano Aí, vamos ver o choque Dá? Nossa, dá muito dano 75 de dano Caraca, que forte Agora eu vou mostrar pra vocês a light A pica-pica-nomi É a fruta mais bonita aqui da Ada, na minha opinião Primeiro tem esse light Esse clima aqui que você segura e solta Ó, toma E ele é bem forte Olha isso, mano Que da hora, cara É muito bonito Tem esse light flash Que é, tipo, teleporte da light Você ainda cai atacando Então, tipo, além de se teleportar Você cai atacando Que nem, ó Tem aqui Então, toma Bum É E eu errei Tem esse light kick Que provavelmente é o chute da light Então, toma o chutão É, o chutão da light Olha lá, mano Muito massa Tem esse daqui, ó Que você fica de cima flodando Então, muito roubado Não, esse de flodar é muito roubado É muito flod... Mano, é muito... Ah, eu não sei falar Mas se liga, ó Você fica de cima flodando Um monte de ataque, cara Então, se você tiver um inimigo Isso daqui vai dar muito dano E tem um flash Que você, tipo, sai voando Olha isso Que nem no block street, ó Que massa Mas você não consegue direcionar Isso que é o ruim Então, você tem que voltar pra lá E agora eu tô muito longe das minhas coisas Mas a light é muito sensacional de da hora Agora eu vou mostrar pra vocês Que, na minha opinião É a fruta mais roubada da ado É a minha favorita de One Piece A mera, mera no mi Primeiro tem o Higan Que floda ataque Tipo, olha aqui Olha isso Eu solto muitos ataques Tem o Riken Que é muito forte Aí se liga, ó Riken Bum Tipo, é muito forte o Riken Tipo, dá muito dano Dá muito dano mesmo Tem esse daqui Que você faz um negócio assim, ó De fogo Quem tiver e volta vai pegar Vai tomar dano, tá ligado Então é muito roubado E desde aqui que é o ataque mais forte Que você faz tipo Uma bola de fogo muito grande, tá ligado Aí depois você solta Que nem solteia ali E olha a explosão que faz Tipo, é muito da hora E a mera também tem um fly E você consegue controlar esse fly Ou seja, é bem roubado mesmo Então a mera, na minha opinião É a fruta mais forte E ela é de longe Então por que ela é muito forte? Ela é bem roubada Porque seu adversário tá lá longe Você fica daqui só, tipo Jogando todos os ataques Ele não chega perto de você E você floda os ataques dele, tá ligado? Então até o tempo Que ele chega perto Você já fez essa bola de fogo gigante E acabou com ele Porque esse daqui dá quase 300 de dano Então tipo, é muito roubado Muito roubado mesmo É a mera, né papai? A do homem Agora eu vou mostrar uma zoã Mística pra vocês Que é a Fênix A Fênix tem esse daqui Que cura seus poderes Seus poderes não, né? Sua vida Porque ela cura a vida Aí tem esse Beard Blue Que é um ataque que você solta Então toma É, mano Dá muito dano Dá 35 de dano Não é tanto dano assim Mas dá um dano legal Vou soltar pra vocês verem Bem bonitão É, e eu errei Tem a forma completa Como vocês podem estar vendo Tipo, bem bonito mesmo Tá ligado? É, isso aí Bem bonito E também tem esse daqui Que é o ataque do chute Só que eu só consigo dar o ataque do chute Se eu tiver na forma híbrida Então se eu tô na forma híbrida Eu consigo dar o chute Não, é esse aqui Calma Então se eu tiver na forma híbrida Eu consigo dar o chutão Se liga Toma É, fi A Fênix luta capoeira Não vai falar que o passarinho não luta não Ou seja A Fênix é muito roubada Porque você pode ficar dando esse chutinho aqui Então ele é bem da hora E você também consegue flodar esse ataque Até porque ele volta muito rápido E se você estiver quase indo de vara É só você se curar Ou seja A Fênix é uma das melhores frutas aqui da Adam E também do mundo de One Piece E não poderia faltar ela, né De quem mais eu tô falando É de outra Zoan A Dragon Que tem esse ataque aqui Que faz vários furacões E ele é flodável Até porque tipo O furacão acabou aqui, tá ligado Tipo, furacão acabou Eu vou e solto outro E aí quando o furacão acabar Eu vou e solto mais um furacão Então tipo, eu posso ficar soltando vários furacões Nossa Calma aí Eu não sei o que falar, né Tem a forma completa Que ainda não funciona Só funciona na forma híbrida Então eu não consigo me transformar na forma completa Mas tem esse aqui É o Kaifu Que se eu não me engano É um ataque flodável Na real Eu acho que eu só consigo usar na híbrida de forma É, eu só consigo usar na híbrida de forma Então eu me transformando na híbrida Eu consigo soltar outros ataques Que é o Kaifu Esse daqui é bem flodável E ele é muito forte, tá ligado Até porque ele solta 5 negócios E ele acerta um pouco de longe, ó Se você virar ali, ó É, viu Ele é 40 de dano Só um Aí você faz 40 vezes 5 Quanto é a conta? Não sei Eu sou burro Então vocês vão ter que fazer aí Porque eu não vou fazer Mas é muito dano Tipo, é muito dano mesmo Olha isso, cara Caraca Tem esse daqui que é um ataque que eu não faço ideia do que seja Mas talvez nem esteja funcionando ainda Porque tá na versão beta Então só tá funcionando dois ataques da Dragon Esse, o Kaifu E bater na mão Até porque a Dragon tem força Ou seja, você vai ter muito dano E é muito roubado Então, bom Resumindo Essa addon tá incrível E vai ser a melhor addon de One Piece para Minecraft E vai ser a melhor addon de One Piece para Minecraft E vai ser a melhortrade E vai ser a melhor